Bom dia, gente! Hoje é segunda-feira, né? As séries continuam, né? Mas nós estamos correndo atrás aí das... A questão dos travesseiros, né? Então eu estou saindo agora para a gente uma gráfica... Vem lá a impressão, ver se a gente consegue comprar ali e pesquisar o preço de tecido, né? E a gente vai lá, né? Como a... Hoje nós vamos no bicicleta, é para economizar a gasolina, porque a gasolina não está barata, tá, gente? Então vamos no bicicleta. Vamos lá! Zair não vai gravar no caminho porque ele não tem celular. O celular fica comigo. Aí... Zairinho, vem lá direitinho. Ó, o papai vai sair e ela fica da porta, ó. Tem que pegar uma máscara. Ah, tem que pegar uma máscara aqui. Desculpa. Pratinha! Pratinha! Pratinha fugitiva! Pratinha fugitiva! Pratinha fugitiva! Cadê ela? Pratinha! Pratinha, Pratinha, Pratinha! Você pode me dar a tua agulha? Ui! Pratinha fugitiva! O que? O que? O que? O que? Pegaram a fugitiva Pegaram a fugitiva A fugitiva tava na rua O Bebe vai buscar ela Ela tá sem coleira Que a gente só bota a coleira quando vai sair Pra não apertar ela Ei fugitiva Vai sair não, viu? Aí o designer botou esse negócio nela pra fazer graça Eu ia ir embora com meu pai de bicicleta Eu ia fugir Estamos aqui terminando de embrulhar um pacote Esse aqui vai pra Rondônia O primeiro kit Que a gente tá fabricando no dia dos namorados A amiga Falou comigo lá no Instagram da loja Se você não conhece nosso Instagram É esse aqui, ó IK personalização A gente tá aqui na correria Porque vai mandar hoje Pros correios Já segunda-feira Aqui tá o chocolate bem embrulhadinho No plástico, na caixinha Aqui uma caneca Duas canecas E aqui a almofada Ela comprou o kit grande, né Que foram duas canecas de porcelana E uma almofada E a gente manda de presente Esse brinde, né Essa lembrança Que é o chocolate Eu te amo E vai também Vou escrever ainda A cartinha Que eu sempre gosto de mandar pra vocês Vamos continuar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva. Se inscreva. Estou tão focada em resolver a situação e preocupada que eu não conseguia gravar. E a gente achou que tinha resolvido, né? Vou já mostrar o que está acontecendo. Vou mostrar para você. A gente não entra nas coisas sabendo, né? A gente entra e sabe depois quando está vivendo. Esse é o risco de quem não tem medo de viver. Você vai vivendo. A gente comprou uma maquinazinha, como mostrando para você. Máquina nova. Nunca foi usada. Tirada da caixa. E vimos alguns vídeos, algumas pessoas falando bem, falando mal. E ela tem várias dificuldades. Por ela ser uma máquina em miniatura. Por ela ser um material muito frágil. E eu vacilei, né? Eu vacilei. Quando eu fui tentar colocar a zíper. Sem saber. Eu acho que foi um erro meu mesmo. E eu bati o zíper na agulha. Desde que eu bati o zíper na agulha. Desregulou a máquina. Antes disso, eu tinha costurado vários travesseiros. E deu tudo certo. Depois que bateu a agulha no flash. A máquina começou a não trabalhar de forma normal. Então, o erro foi meu. Nem foi da máquina, né? Eu desregulei a máquina quando eu bati a agulha no flash. Que eu fui aprender a colocar. E domingo, a gente passou a tarde toda. O Zaias passou a tarde toda com a máquina ligada. Com a máquina aberta. Vendo o vídeo. Procurando o erro. Onde é que ajeita. Onde é que regula. E foi uma tarde toda. Pra gente conseguir fazer alguns travesseiros. Eu nem gravei fazendo. Porque eu não tinha cabeça pra gravar. A gente conseguiu, ó. A gente fez esse kit. Tem esse kit aqui. Tem outro também. Que eu consegui costurar seis peças. Mas era no meu dessa daqui. Na frase. Na palavra esperança. Começou a bater a agulha. E eu não conseguia mais trabalhar. Foi a tardezinha. Aí, isso foi até dez horas da noite. A gente fez aí nessa peleja. E eu terminei, né? No domingo. Quando foi ontem. Eu não peguei na máquina. Porque eu precisava bater essa peça aqui. Que é uma peça pra uma cliente. Que eu não levei pra irmã Miriam. Porque a cliente não tinha decidido a arte. E é pra entregar hoje. Já era pra ter entregue ontem. E não deu. Porque a gente foi procurar uma gráfica aqui perto. Pra fazer a batida. Porque não dava pra ir na irmã Miriam. Só bater uma peça, né? Que é distante. Tem o gasto da gasolina. E não compensaria. Porque a gasolina iria ser mais cara. Do que o valor que a gente cobra, né? No kit dos namorados. Então, a gente não costurou. Eu não costurei ontem. Foi batido hoje essa peça. É uma almofada. E quando eu fui costurar. A máquina deu o mesmo problema. Desde de manhã que eu tô aqui nessa máquina. O Isaías agora abriu de novo. Eu vou mostrar como é que a máquina tá pra você ver. Olha só. A máquina tá assim hoje. O Isaías tá aqui pelejando. Pra regular ela de novo. A gente não sabe. Como regula o Isaías. Não sabe. Mas a gente precisa da máquina, né? Pra costurar. E nós não temos dinheiro. Pra colocar ela no mecânico. O dinheiro que a gente tinha. A gente gastou todo. Foi o último dinheiro que a gente tinha. Das férias do Isaías. A gente comprou essa máquina. E a gente tá assim. Não sei nem a palavra. Estamos orando. Deus sabe que nós precisamos costurar. Deus sabe o que a gente precisa. Então, nós entregamos na mão de Deus. E é isso. Essa é a realidade desse vlog. Temos problemas. Mas Deus tá no controle. A gente continua sorrindo. Agradecendo a Deus pela vida, né? Pela saúde. Pelo respirar. Continuamos orando. Porque a gente tá precisando de oração. De lutas. A nossa é muito pequena, né? É uma luta grande pra gente. Porque a gente precisa disso pra trabalhar, né? Mas... Não é que a gente precisa disso pra trabalhar. É porque no momento a gente precisa desse serviço pra nos manter. E é isso. Que eu queria mesmo compartilhar com você. Porque às vezes a gente posta só sorrindo, né? Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que a gente passa por dificuldades. E ela nos fortalece, né? A dificuldade nos dá. A experiência. Domingo eu tava muito triste. Muito preocupada. Eu tava até falando com o Isaías. Eu já orei hoje. Já cantei. E o Senhor tem colocado paz no meu coração. Sabe? Não adianta me desesperar diante da situação. Se a gente conseguir, a gente vai conseguir. Se a gente não conseguir consertar, fazer o quê, né? Vamos continuar orando. E vivendo. Isaías consertou a máquina. Não tava nem costurando. Tem nenhum buraco aí, não? Do jeito que tu tava costurando, sentei? A máquina não estava costurando. Tá aqui, ó. Tava enviazando o pano, ó. E ela tava pulando o ponto. Já esteve pior, né? Cadê aquele outro pano? Tá aqui, ó. Gente, a nossa luta de de manhã, ó. E ela tava pulando o ponto, ó. Ela começava, ó. Ela parava o ponto e ficava pulando, ó. Tá vendo, ó? Foi vários testes, ó, ó. Ela começava, ó. E agora vamos lá. Ó. Ó. São três horas da tarde. E aí? Aí, ó. Ô, Jesus. Outro lado. Tá bom. Deu até a costura bem retinho. Vamos terminar. Vamos lá, né, gente? Pra gente entregar. Quer costurar? Não, quero falar um pouquinho. Muitas vezes as pessoas... Muitas vezes as pessoas olham pra gente, às vezes sorrindo. É... Muitas vezes as pessoas olham pra gente de uma maneira... É... É que eu posso falar... Peraí, amor. Tu tá tão branco. Peraí. Pronto. Ele tava muito branco na filmagem. Pronto. Enquanto eu sei... Aí eu vou fechando aqui, né? É... As pessoas vêem... Muitas vezes vêem o sorriso... Mas não vê o que tá por trás daquilo ali, né? Mas a gente tem que sorrir mesmo pra se fazer de forte, mas... Só Deus sabe o que a gente passa e o que a gente enfrenta... Pra que a gente possa... É... Desde domingo a gente tá nessa peleja aqui... Hoje já é terça-feira... Nessa macinazinha... A gente comprou ela por quê? Porque era mais barata, gente, né? A vontade da gente era comprar uma máquina... Boa... É... Mas se o que o dia da gente tinha... Só daria pra pagar isso aqui... Mas deu certo aqui, né? Eu pelo menos acho que ela tem mais uma outra profissão, né? Mecante de máquina, né? Mas... A gente tá aqui batalhando, lutando... É... A Karine... Corrigindo a Karine, né? Não a gente tá aqui porque a gente precisa pro trabalho... Não a gente tá aqui, gente... Porque a gente precisa pra manter nossa casa... O salário que eu ganho no comércio... Eu tô esse mês de férias... Eu vou voltar daqui... Acho que é 10 dias... Não dá pra manter nossa casa, não... Não dá pra manter nossa casa, não... Eu já vendi vários instrumentos... Instrumentos que eu tinha... A gente não tem mais nenhum instrumento pra vender, não... Então... A devida as contas... Tem a conta da prestação do nosso carro... E aqui é um trabalho que vai agregar pra gente... É difícil? É difícil... É fácil? É fácil não, né? Então... É... A gente tá vencendo... A gente não faz isso aqui com o Rob... A gente faz isso aqui com o trabalho... A necessidade... A necessidade... A necessidade... Entendeu? A necessidade de... De... De poder ter um dia... Pra gente comprar algo melhor pro nosso filho... Uma carnezinha... Entendeu? Pra sair só do ovo e do frango... E a gente tem que trabalhar mesmo, né? Tem que trabalhar mesmo... E nos próximos vídeos você vai ver... Como é que vai ser o desenrola dessa história dos travesseiros... Olha só, amiga... Ficou pronto... Pra glória de Deus... A gente conseguiu... Olha só a máquina... Isaías conseguiu consertar... Eu tô aliviada... Sabe? Porque... Eu tinha que entregar esse kit... E eu tava muito preocupada... Não tá nem focando... Pera aí... Me ajuda... Então... Como eu tava falando, né? Ó... Tá pronto... Eu não vou... Pera aí que eu vou tentar não mostrar o rosto do casal... Que é ruim, né? Então... Uma coisa tão pessoal... Pera aí... Deixa eu... Votar minha mão assim... Olha só... É frases... É... Tem um versículo que o casal escolheu... Que a jovem escolheu, né? Aí tem aqui, ó... Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo... Deus abençoe esse amor... E... Pera aí... Aqui tá a caneca... Também tem... Te amo, te amo, te amo... E da frente tem a foto do casal... E aqui a frase... É um versículo que... A moça também escolheu... E agora eu vou... Ó... Ela comprou com chocolate... Vai chocolate aqui dentro... É... Foi um pedido extra... O chocolate dentro... E a gente... Realizou esse pedido, né? Da jovem... Ela fez o pagamento do kit... Então... Foi junto... Incluso o chocolate... Porque ela pagou um pra cima a mais, tá? E agora eu vou fechar aqui a caixa... E vamos deixar lá na casa dela... E deixar hoje... Pera aí que eu volto já... Prontinho, amiga... Essa é a caixa que vai, ó... O presente... Essa é a caixa do dia dos namorados... A gente vai... Deixar... Essa aqui é... É... Num bairro próximo... E vamos passar no correio... Pra entregar... É uma encomenda que também é uma caixa dessa... Que eu mostrei nesse mesmo vlog... É porque ontem o correio tava fechado... Quando eu fui... Ontem eu saí daqui, né? Pra... Entregar a caixa do correio... E quando eu cheguei lá tava fora do ar... Aí eu fui em outro correio... Também não dava mais tempo... A gente voltou pra casa... Trouxe a caixa de volta... Mas hoje vai dar certo... Eu vou entregar a caixa da Marjorie... Que é a que eu mostrei aqui... Nesse vlog... Que vai pra Rondônia... Aí eu finalizo o vlog... Solta ali ela, Belinha... Solta... Que o Daesh tá almoçando... E a Pretinha quer ficar solta... Vai mexer com ele... Então é isso... Esse foi o nosso vlog... É... Deus nos dá vitória... A gente passa por lutas... Mas no final... Contamos a vitória, né? Graças a Deus que a gente não pode desistir... Precisamos perseverar... Mesmo diante da dificuldade... Diante do obstáculo... Não podemos desistir do nosso alvo... Porque Deus nos dá lutas... Sabendo que a gente vai poder vencê-las... Não é fácil... Mas também não é impossível... Nada é impossível para o nosso Deus... E Ele nos capacita... Para que a gente possa realizar... Aquilo que tem que ser feito, né? A gente fica aflita... Fica preocupada... Fica triste... Mas no momento certo o Senhor faz a obra... Nos dá sabedoria... Nos dá inteligência, né? O Isaías conceitou a máquina... Graças a Deus... E que ela não venha dar problema de novo... Em nome de Jesus... Tem mais peças para bater aqui... Eu vou mostrar um pouquinho agora... Espera aí... Eu estou colocando esse lençol... Mas fica bem... Num abafo, né? Bem claro... Então a gente comprou esse pano aqui... Para fazer a coxina... Foi bem baratinho... Foi R$10,00... Esse metro aqui... E tem mais... Ó... Mais almofadas para fazer... Que coisa linda... Se Deus quiser eu vou conseguir terminá-las... Vou costurar elas... E já coloco lá no Instagram para venda, tá? Ó... Deixa eu virar aqui... Olha só... Tem esse kit aqui, ó... É o kit doceria... Tem esse... O que é o mais nome desse aqui, Bel? Donut, né? É, Donut... Donut... Aí tem cupcake... E tem outro cupcake... É um trio... Esse aqui é um trio... Aí tem esse aqui, ó... Que é bem moderno, né? Aí esse aqui também... Esse aqui é dos pandinhas... Ó... Muito fofo... Pandinha... A Bel tá aqui... Pandinha... Outro pandinha... Esse aqui também é um trio, né? É... Esse aqui... Ó... Outro pandinha... Aí tem esse aqui que é... Rosa... De coração... Ó... Coração... Coração... Gratidão... Também é um trio... Esse aqui é bem moderninho também... Tem pra todos os gostos... No próximo vlog eu já mostro... Fazendo eles... Olha só... Tem esse floral... As florzinhas coloridas... Esse... E esse... E é por hoje é isso... Vou finalizar esse vlog aqui... Vai, Belinha, finaliza... É... Se você não é um look no canal... Não, finaliza... Deixa o abençoe... Abençoe sua casa... A paz, Senhor... Tchau... Não esquece de deixar o... Like e se inscrever no canal... Pra fazer parte... Da nossa família... Cuida... Beijo... Só pra concluir esse vlog... É... Missão cumprida... Graças a Deus... Entregamos... A caixa nos correios da Marjorie... E também entregamos a caixa... Que era no Henrique Jorge... Que é outro bairro aqui de casa... Né... Perto aqui de casa... Agora a gente tá aqui no Detran... O Isaías veio ver se pega... O documento do carro... Aí eu finalizo o vlog por aqui... E a gente se vê no próximo vlog... Se ainda não deixou o joinha... Deixa agora... Se inscreve no canal... Pra fazer parte da família... Cuida... Tchau... 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 Tchau...